Oi gente, então vamos lá fazer o nosso lanche. Eu já estou aqui com uma vasilha que eu vou quebrar um ovo. Vou colocar uma colher de sopa de açúcar. Uma colher de sopa de margarina. Pode ser manteiga também. Vou mexer isso daqui. Tenho meio pacotinho de fermento biológico. Uma xícara de água morna, mas agora eu vou acrescentar só metade. Aqui pessoal, eu tenho duas xícaras de farinha de trigo que eu vou acrescentando aos poucos. E acrescentando também a água. Vou acrescentar agora o sal. Uma colherzinha de chá. E agora você vai mexendo. Se ficar muito mole, acrescenta um pouquinho de farinha. No caso, a minha aqui, acho que está precisando. E se ficar muito duro, acrescenta água. Vamos mexer com as mãos. Pessoal, o ponto da massa é esse, onde ela para de grudar nas mãos. E o que a gente vai fazer agora? Nós vamos pegar uma vasilha que tenha tampa. E colocá-la e deixar descansar por 20 minutos. Agora é só deixar descansar aqui. Depois de 20 minutinhos, a gente volta. Então pessoal, já se passaram 20 minutinhos. Agora nós vamos montar os nossos lanches. Olha. Colocar um pouquinho. A massa está vendo? Deu até uma crescidinha. Colocar um pouquinho de farinha aqui. Você pode rechear o lanche com o que você quiser. Tá? Eu vou usar aqui queijo. Queijo, que tem um pouquinho só de presunto. E agora é muito simples. Você vai abrir assim a massa. Vai colocar aqui o seu recheio. E é só fechar. E é só fechar. Então pessoal, agora para essa nova etapa. A gente vai precisar de uma sanduicheira. Se você não tiver uma, pode usar a frigideira. No fogão. Ou até mesmo no forno. Viu? Então já coloquei ela aqui para esquentar. Vou colocar um pouco de margarina. Pode ser manteiga também. Vou colocar aqui o nosso lanche. Para assar aqui. Colocar um pouquinho de manteiga por cima. Agora é só tampar. A gente vai deixar aí um tempinho de um lado. Você olha se estiver douradinho. Você vira. E assim vai. É bem simples e bem rápido. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Então, pessoal, olha só, ficaram prontos os nossos lanches. Olha que bonito que ele fica. E bem simples de fazer, bem rapidinho, né? Então, chegou a hora de experimentar. Com a delícia pra comer com café. Tá quente. Pessoal, fica delicioso, delicioso, olha só. Gente, então esse foi o nosso vídeo. Espero muito que vocês tenham gostado. Clique no gostei, se inscreva no canal e até o próximo vídeo. Tchau, tchau! Tchau!